Quando a tristeza me aperta, eu solto o meu pensamento E sinto a alma liberta, fugindo do sofrimento Assim eu vou encontrar, pretinho que nem carvão Velho a Paris a contar, histórias de assombração O seu cachinho é de coco, isqueiro de artifício Num banco feito de toco, com preto velho a Paris No varandão da fazenda, uma viola afinada Mãe preta fazendo renda, com tamburente sentada Enquanto a Paris se o conta, histórias de antigamente Coisas que não desapontam, que enchem a alma da gente Cachivo feito de coco, isqueiro de artifício Pulando em cima de um toco, um preto velho a Paris Fica valgando a lembrança, buscando o tempo perdido Abraço na minha infância, velho a Paris o querido E nessa rima ofereço, a quem não me conheceu Do preto que não esqueço, é esse um retrato seu Cachivo feito de coco, isqueiro de artifício Pulando em cima de um toco, um preto velho a Paris O 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 preto velho a Paris